Silvio Rugani é a avenida, bairro Tubalina, movimentação, agora são 8 horas da noite. Segundo informações, o motociclista se encontra ali, jogado ao asfalto. A gente vai chegar aqui rapidinho para conferirmos. A situação dele parece que é consciente, o pessoal está ali fazendo o serviço de tranquilizá-lo, aguardando a guarnição do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. Aqui é uma pista de mão dupla, aliás, muito bem sinalizada, de vez de passagem. Foi uma Hilux, desceu direto aqui, pegou o menino aqui, todo mundo viu. Atropelou o menino e não prestou socorro. Não deu os primeiros socorros. Não, fugiu e graças a Deus a polícia abordou ele lá no Jaraguá. O pessoal do resgate chegando aí, vamos dar aqui licença para acompanharmos esse trabalho. Corre, corre, corre. A prioridade é realmente a ambulância dos bombeiros. O motociclista continua ali, ó. Imóvel. Chega aqui mais próximo, para acompanharmos de perto esse trabalho. Já houve abordagem desse cara da caminhonete, sargento? Já, já está abordado, já está sendo tomado todas as providências aí. Quer dizer, chegou, fez o que fez com o rapaz, não parou, não prestou socorro. Nesse caso, sargento, é importante parar para fazer a prestação de socorro, né, sargento? Não importa a circunstância, né? Com certeza, né? Inclusive, isso aí é um crime, né? Omissão de socorro, evadir do local de acidente para se dizer me desculpa, é crime. Então, a pessoa está fazendo uma coisa totalmente errada e deixando, inclusive, uma pessoa, né, que acabou de ser vítima de um acidente, numa situação dessa daqui, né? Aqui é a Avenida Cibipiruna e, como a equipe da TV Vitoriosa corre atrás, ali nós temos uma viatura da Polícia Militar e esta caminhonete que foi abordada. Segundo informações dos policiais que estão aqui no local, testemunhas viram que é esta caminhonete, a placa bateu. Agora, até o motorista da caminhonete, ele salientou o seguinte, que no momento da batida não ouviu sequer o barulho. A caminhonete, normalmente, tem ar-condicionado, toda fechada. A informação dos policiais que estão aqui no local pode ser que bata, sim, porque ele está ali, está tranquilo, não tem sinal de breaguez, estava vindo do trabalho, mas aí que está o grande problema da questão. Conforme disse agora há pouco, o sargento Lemos. Isso aí é crime, você acidentou, evadiu do local, tem que responder. A caminhonete vai ser levada ao pátio, vai ser apreendida, mesmo com a documentação toda em dia, ela vai ser apreendida e o rapaz vai ser conduzido à primeira delegacia de polícia no campus Humoarama. Portanto, trabalho rápido da Polícia Militar, com acompanhamento nosso aqui da TV Vitoriosa, está aí a caminhonete, o motociclista já foi socorrido na UAI do bairro Planalto, e o pessoal agora vai responder criminalmente por esta evasão do local.